Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para ocultar o número de inscritos no seu canal do YouTube, beleza? Para quando os seus inscritos ou as pessoas que assistem os seus vídeos entrarem para ver alguma coisa, eles não terem a informação de quantos inscritos o seu canal tem, beleza? Então eu vou mostrar como fazer isso pelo celular e também pelo computador. Então começando aqui pelo celular, infelizmente ainda em pleno 2021 o YouTube não oferece nenhuma maneira da gente estar desabilitando o número de inscritos do nosso canal pelos apps do YouTube e YouTube Studio. Então eu vasculhei tudo aqui o app do YouTube e o app do YouTube Studio e infelizmente por enquanto ainda não existe uma opção por aqui, beleza? Então o que você vai fazer é estar acessando o YouTube de um navegador que tenha suporte para a versão do computador. Então no meu caso eu vou usar aqui o Google Chrome, é um navegador que permite que a gente navegue nos sites para a versão do computador, então a gente vai precisar disso nesse tutorial. Então eu vou entrar aqui no Chrome, aí você vai acessar o site do YouTube normalmente. Você vai colocar youtube.com, aí caso você não costume usar o YouTube aqui pelo navegador, talvez você tenha que se logar na conta do canal que você deseja ocultar essa informação do número de inscritos. Então no meu caso eu já estou logado, vocês podem ver na minha foto de perfil que ela já está ali. O que você vai fazer é estar acessando o site. Eu recomendo primeiro você fazer o login na sua conta, nessa versão mobile, porque depois que você passar para a versão do computador, tudo vai ficar mais lento, beleza? Porque os sites são otimizados para serem exibidos na versão mobile e quando você bota para exibir na versão do computador, você vai receber aquelas páginas como se você tivesse no computador. Então aquelas páginas HTML vão ser mais pesadas e mais difíceis de carregar. Então depois que você fizer o login no YouTube, você vai dar um toque nos três continhos ali em cima, no caso do Google Chrome, e você vai vir aqui em para computador, beleza? Você vai marcar essa caixinha aqui que o YouTube ele vai passar a ser exibido como se você tivesse no navegador no seu laptop ou desktop. Então vocês podem ver que está bem lento de carregar. A página ela está demorando para aparecer as imagens, né? Aparecer as coisas. Aí vai ficar tudo menor, né? Vai ficar... as dimensões das coisas vão ficar menor. Então o que você vai fazer é dar um toque na sua foto de perfil, ali em cima no cantinho, e você vai vir nessa opção aqui de YouTube Studio. Lembrando que você não pode estar com o app do YouTube Studio instalado, porque se você tiver, na hora que você apertar essa opção de YouTube Studio, você vai ser redirecionado para o app, que dentro do app a gente não consegue fazer isso. Então você desinstala o YouTube Studio, depois dá um toque, aí você deve ver esse painel aqui inicial com as informações do seu canal. Eu vou acelerar um pouco o vídeo porque está muito lento, toda hora que eu clico em algum link, essa transição fica muito lenta, então talvez eu acelere um pouco o vídeo aí para o vídeo não ficar muito longo. Então depois que você estiver nessa página principal com as informações do seu canal, você vai ali embaixo e dá um toque naquela engrenagem, beleza? Ou se você preferir, você pode dar um toque em cima, ali em cima naquela grade. Aí vai expandir esse menu lateral e você vai ali embaixo naquela engrenagem e vai aparecer o nome configurações. Você dá um toque ali embaixo em configurações, vai abrir esse pop-up. Aí você vai vir nesse menu aqui do lado, você vai dar um toque em canal. Aí depois que abrir as opções aqui de canal, você vem em configurações avançadas nessa aba aqui. E agora você desliza um pouco o dedo para baixo, que aqui finalmente a gente vai encontrar a opção de contagem de inscritos. Então se você não quiser que o número de inscritos apareça no seu canal, você desmarca essa caixinha e dá um salvar ali embaixo, beleza? Agora aqui pelo computador, para a gente estar desativando aquela opção de exibir o número de inscritos no nosso canal, vai ser uma tarefa mais simples, porque essa opção, ela foi desenvolvida para ser acessada de um navegador no computador. Então eu estou com o vídeo aberto aqui do meu canal e essa informação, por enquanto, está disponível para todo mundo que acessar meus vídeos. Então vocês podem ver que está com o número de inscritos ali do meu canal e para a gente estar ocultando essa informação, o que você vai fazer é abrir uma nova aba ou uma nova janela. Aí você vai na barra de endereços e digita YouTube. Aí eu estou assumindo que você já esteja logado na sua conta. Aí você vai dar um toque na sua foto de perfil e depois você vai na opção de YouTube Studio. Aí deve mostrar essa página inicial com algumas informações do seu canal, algumas informações recentes do seu desempenho de vídeos, número de inscritos, visualizações, etc. E o que você vai fazer é dar um toque na opção ali do lado, no menu ali do lado de configurações. Então se você estiver com aqueles três tracinhos marcado ou desmarcado, pode ser que você veja somente a engrenagem ou você veja a engrenagem com a opção de configurações. Então você vai dar um toque ali na engrenagem e configurações. Aí nesse pop-up que abriu você vai na opção de canal ali do lado. Aí agora nessa janela você vai na aba de configurações avançadas. E você vai descer um pouco até achar a opção de contagem de inscritos. Então você desmarca essa caixinha, aí dá um salvar ali embaixo. Que a partir de agora eu vou atualizar aquela página com o meu vídeo. Aquela informação do número de inscritos do seu canal, ela vai ficar oculta, beleza? De todos os usuários. Então essa informação não vai ficar mais pública. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.